oi pessoal hoje a gente tá aqui é é um shopping aqui que a gente veio ver um pet um pet né que a Thalita veio ver um cachorrinho e é bem grande esse shopping aqui a gente nunca veio o nome do shopping não sei o é o supermercado aqui ali é um shopping que a gente nunca veio e tem o cinema lá do outro lado tem outras lojas restaurante então a gente vai comer primeiro e depois a gente vai no pet pra ver o cachorro da Thalita que ela ligou e a gente vai olhar lá e como bastante teve bastante pessoas que se perguntaram né é pra filmar como que é o dentro de um shopping aqui do japão eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês verem né como que é bem lotado tem bastante gente pelo jeito e a gente vai comer então daqui a pouco a gente volta agora a gente tá indo aqui na praça de alimentação né tem tem o mac olha tá em promoção o coisa o nugget 5 nugget por seria 2 reais e aqui é a praça de alimentação esse shopping aqui não é um shopping super grande comparado a a outros que tem aqui no japão mas até que olha tem um restaurante indiano ali amor tem que ter um apu ali ae a Thalita quer mostrar pra vocês o brinquedo os brinquedos que tem no mac é a turma do mag esse que eu tenho esse que eu tenho esse que eu tenho esse que eu tenho ai que fofa que lindo né que lindo ai eu tô doida né calma Thalita calma a Thalita ela tá muito ansiosa porque ela quer ver o cachorrinho e ela tá afobada demais olha tem uma de sorvete aqui nunca vi esse de sorvete já tá com uma decoração de natal que filme que é esse aqui não passa na TV esse desenho é aquele detetive lá que se parece um macio tem uma agência de viagem ali tem uma agência de viagem aqui ó no fundo aqui tem uns pacotes bem bons assim de viagem ali também tem uma como fala uma farmácia e aqui tem o as viagem aqui o pacote pra você escolher bom tá meio barulhento aqui porque do lado tem um 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 game aqui esse game aqui onde tem as máquinas mas tem bastante coisa ali depois eu vejo o seu pacote e a gente vai comer aqui agora saizeria bom e agora a gente vai almoçar eu escolhi esse prato aqui que vem o rambago né hambúrguer com um picadinho de ai cebola uns temperos ovo eu só como a clara a gema eu tiro aí tem essas batatinhas aqui milho e um molhinho a Thalita escolheu esse é um arroz né Thalita é arroz com queijo e gratinado e o amor escolheu também um hambúrguer que é com queijo e molho ou batata, milho e ervilha igual o meu uma saladinha e arroz e o soco esse restaurante que a gente faz esse aqui é o saizeria bem conhecido pelos brasileiros e agora a gente vai comer daqui a pouco a gente volta e apesar do Japão não ser um país que comemora o natal os enfeites eles eles colocaram esse papai noel grandão aqui a Thalita pegou um cupomzinho e ela vai cantar e não jogar e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda não vai ficar muito grande não Aziz, vai ficar só um pouquinho melhor do que isso Gente, olha que coisa mais linda, ela tá tremendo A japonesa falou que ela tá tremendo assim porque ela ficou nervosa Porque faz tempo que ninguém pegava ela, né Thalita? Ninguém pegava ela no colo, na verdade Aí ela tá tremendo, tadinha Então, se você for um dia hoje, você vai ter um convite, então você vai ter um convite, mas você vai ter um convite? Vai demorar um pouquinho Ok, então eu vou ter um convite, então você vai ter um convite Ah, kawaii Ela tá tremendo Que linda E o nome dela vai ser Yukichão Ah, ela é muito linda Agora a gente já terminou de fazer ali a papelada, tem registro Tem um monte de coisa ali que tem que fazer, sabe, pra registrar o cachorro e tal Comprar, né, assinar o papel lá E a cachorrinha da Thalita tá lá dentro, né, eles estão arrumando ela E a gente tá aqui fora E a gente tá vendo aqui, ó Tem todos esses cachorros aqui dentro dessas vitrines Gente, olha que lindo isso Oi 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 Olha ele pra cá Olha aqui, que lindo Ah, ele é muito lindo Pena que ele cresce, se ele ficasse pequenininho assim Ele é muito lindo Ah, eles já tiraram Eles levaram Olha esse aqui Olha o menininho, ó Olha o menininho, ó Tá querendo O menininho tá querendo que ele olhe ali Ele não olha Eles tão tudo dormindo Olha aqui Olha aqui Oi Oi Esse aqui é o... É menina? É menina? Cadê? É menina É menina Ai, que linda Que linda Você é parente da Sora e da Nami É? É prima Eles ficam tudo de costas, né? Olha esse aqui, que lindo Ah, meu Deus Tem um outro chihuahua ali E os que estavam aqui já foram Eles já recolheram, já guardaram Porque daqui a pouco o pet vai fechar E a gente tá guardando O cachorrinho da Thalita vir Aí aqui tem Vários e várias coisas Pra cachorrinho, né? Tem coleira Aqui os brinquedinhos Pra... Pra comprar Ixi, tem uma infinidade de coisas Que agora a Thalita vai ter que comprar Aqui o champuzinho Ah... Os pentinhos Essas coisinhas Tesourinho pra cortar unha Nossa, tem um monte de coisa Cadê a Thalita? Cadê a Thalita? Cadê a Thalita? Cadê a Thalita? Ai, meu Deus Tô tão ansiosa Tô ansiosa Tô ansiosa Mas ele é muito lindo Eu acho uma raça linda esse E aqui tem os brinquedinhos Olha quanta coisa fofinha Que fofo Tem um monte de coisa Tem os banheirinhos deles aqui Onde é pra fazer xixi A roupinha Olha a roupinha Olha a roupinha de inverno Aí a moça falou Que A cachorrinha da Thalita Usa SS Chegou? Que linda Que linda Que linda Que linda Que linda Agora a gente tá indo embora E a cachorrinha da Thalita Tá dentro dessa caixa bem fofinha Eu tô tremendo Meu Deus Você tá feliz? Eu tô super feliz Vai chorar? Hã? Você vai chorar? Posso chorar Mas a caixa tem furinho, gente Aqui Thalita Mostra aqui Olha Tá vendo? Tem os furinhos Pra ela respirar Ela tá tremendo porque ela tá nervosa, né? Tá É porque faz tempo que nem Ela tá nervosa Então a gente vai ver Que a gente vai Agora pro cara Daqui a pouco eu volto Agora a gente tá indo embora A Thalita tá aqui Ai, tá frio E a gente tá Achando onde tá o nosso carro Aqui no estacionamento E daqui a pouco a gente volta Mostrar pra vocês A nossa cachorrinha Que fofa Ela tá tremendo, tadinha Tá pra lá Ah lá Já achei Então a gente vai lá Daqui a pouco a gente volta Bom pessoal Então a gente já chegou aqui em casa E agora a gente quer Apresentar pra vocês formalmente A nova integrante da família Que é Yuki-chan Yuki Ai meu Deus do céu Gente, olha que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Ai meu Deus E a Thalita conheceu ela Pelo site A Thalita tava pesquisando Nos Assim nos pet shop Aqui do Japão E a Thalita tinha visto A foto dela Sabe A Thalita tinha que Queria um outro Sabe Só que vendeu Ai esse aqui Tava lá no Num outro pet shop Né E daí a Thalita pegou E ligou no pet shop Perguntando se eles reservavam Ai eles falaram assim Não, que a família que chegar Compra e leva né Então a gente foi E ela tava lá esperando a Thalita Né E foi amor a primeira vista Né Thalita Pois é E o nome dela Yuki É o significado De neve É Yuki Significa neve Em japonês Então ela escolheu Yuki Porque ela é toda branquinha Assim E ela lembra o floquinho de neve E eu vou mostrar pra vocês Oi pessoal Oi pessoal Eu sou uma menininha Que linda Olha que coisa linda Ela gosta de ficar no meu mundo E ela tá um pouquinho assustada ainda Porque é o primeiro dia dela aqui em casa Mas Olha Eita Ela caiu Ela quer pular Ela quer pular gente Ela tá doidinha aqui Então é isso pessoal A gente queria mostrar pra vocês A nossa nova integrante da família Matsura E ela vai estar agora aqui nos vídeos também Né Yuki Né Yuki Né Yuki Matsura Yuki-chan E é isso aí pessoal Então eu espero que vocês gostem né Desse pequeno vlog que a gente fez Mostrando Opa Ela acho que tá tímida com as câmeras né Mostrando um pouco né Da Da compra né Da Thalita indo buscar a sua cachorrinha E é isso né Thalita Aham Então eu espero que gostem do vídeo Um beijão E até os próximos vídeos Mataná Bye 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 Tchau